Música Muito tempo eu vivi Tão distante do meu Deus Muitas vezes fui ingrado Sem conhecer o Salvador Mas um dia me falaram De um Jesus que desceu Coroado de espinhos Por amor a um pecador Meus enganos E minhas dúvidas Desapareceram No meu coração Minha vida foi mudada Não tenho mais amarguras Encontrei Jesus Cristo Como a minha solução E minhas dúvidas Música Muito tempo inseguro Eu andei por este mundo Longas noites De empalos Mergulhei meu corpo Nas paixões Mas o toque De Jesus Eu senti Tão profundo E estendi Minhas mãos E busquei E busquei Nele aspirações Meus enganos Meus enganos E minhas dúvidas Desapareceram Do meu coração Do meu coração Minha vida foi mudada Não tenho mais amarguras Encontrei Jesus Cristo Como a minha solução Como a minha solução Como a minha solução Legenda Adriana Zanotto